Fala meus amigos, Fernando Oliveira, USA na área, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal Você que já é do nosso canal, meu, muito obrigado, você que chegou agora, seja bem-vindo Se inscreva, dê like, compartilha, acione o sininho aí de notificação Todos os vídeos que a gente postar aí, posso chegar pra vocês em primeira mão Tudo sobre a nossa rotina dos brasileiros aqui nos Estados Unidos da América Pessoal, o último vídeo que eu postei, eu vou deixar o link aqui nos comentários Que é mostrando um pouco da nossa comunidade brasileira, beleza? Último vídeo eu finalizei aqui Então vamos dar sequência nos nossos vídeos daqui em diante Beleza? Eu ia ir nessa direção, mas eu vou dar, fazer outro itinerário Vou ir numa concessionária brasileira E depois eu vou numa mecânica E depois nós vamos dar sequência nessa direção aqui, ó Que é mostrando padaria, mais restaurante, mais supermercado, beleza? Beleza? Então meus amigos, vem comigo Já estamos aqui agora, pessoal Na concessionária de carro Nosso amigo Alfredinho Trabalha aí só vendendo carro aí na nossa comunidade brasileira De Filadélfia Aqui é a Habsson Avenue Bem movimentada E a Headcar fica bem nessa esquina aqui, ó Então você pode estacionar, ó Aqui tudo é estacionamento do lado de lá Aí a placa da Headcar E você pode entrar por aqui, ó Se você não quiser estacionar na rua Você pode vir, entrar aqui e estacionar Olha aí, ó Um monte de carro à venda, ó Todo sem placa, ó 150 Olha essa 150 Que top Depois a gente vem aqui só pra Falar pra você sobre valores Olha essa aí, ó Expertise CRV Show de bola Muito carro à venda, ó E aqui, ó Pessoal, você vai entrar por aqui, ó Eu tenho até uma lista vermelha pra você aqui, ó Um escritório filé Olha aí Aqui pessoal, já é o Betinho, ó Ô Betinho, fala comigo Betinho, qual o seu trabalho aqui nessa oficina? Rapaz, aqui a gente fazemos isso filme, alarme, remote start, instalação de multimídia e parte elétrica de veículo também Show de bola, Betinho, brigadão aí Valeu, valeu, obrigado Olha a oficina dele aí, ó Deus abençoe sua oficina, o Betinho Fala meus amigos, dando sequência aí aos nossos vídeos Já estou aqui, ó Mostrar a placa Nortiz Comunit Oficina aqui da Filadélfia, a oficina do Tavares É um ponto muito bacana, bem movimentado, vem comigo Estamos aqui, ó, na 1, na Roosevelt Boulevard Essa avenida aqui corta a Filadélfia inteira É uma avenida bem movimentada E a oficina fica bem na esquina Ela é tipo no quarteirão inteiro Ali, ó Os funcionários estão trabalhando lá dentro Agora, como está no inverno Eles ficam, bem dizer, com as portas fechadas, ó Agora vamos entrar aqui dentro Olha aí Os homens trabalham mesmo E sábado é bem movimentado, ó Então, você que chegou aí na Filadélfia E precisar de uma mecânica Pode procurar aqui na oficina do Tavares Aqui dentro está o escritório, ó Você habla espanhol, inglês e português Vamos gravar ali dentro Aqui, ó Um cafezinho Então, pessoal Vem comigo, vem comigo Agora estou aqui na Bastetown Avenue, pessoal Já estamos aqui, ó No Detesto Brasil Outro restaurante brasileiro Aqui, hein, galera Olha aqui Entrou por aqui Aqui ficou os banheiros, ó Banheiro masculino Banheiro feminino Tem algumas Foto aqui de decoração E eu vou mostrar pra vocês O tamanho do restaurante, ó Carrinho, chapelet Cusinos brasileiros, né José Leite, Ronaldo Guadesson Silva Então, meus amigos Vem comigo Vem comigo Bora dar sequência Dos nossos vídeos Estou aqui na Bastetown Avenue Nesse momento, ó Ali é uma igreja católica também Tem missas ali em português E aqui eu estou nesse mallzinho Aqui, ó Nesse mini shopping Aqui, pessoal Onde tem uma concentração De brasileiros muito grande Eu vou entrar primeiramente Aqui na padaria Onde eles me autorizaram a entrar Que é a padaria Pandoca Que é a padaria Pandoca Vamos que vamos Agora, pessoal Essa é a única lojinha Que trabalha aí Vendendo celular Arrumando celulares, né Brasileira Fala português É aqui, ó O Kikas Dando uma sequência Ó Saí do Pandoca Passei no Kika Agora cheguei no Brasília Pizza Pizza totalmente brasileira Galera Galera Aqui Você pode vir Comer aí na Na pizzaria Ou também Delivery Então o pessoal Pede Muita pizza aí Para fazer delivery Beleza? Atendimento em português Tudo direitinho Fala meus amigos Graças a Deus Bora finalizar O nosso vídeo Vou sair de casa Uma hora da tarde Agora já é quase Cinco horas Aqui na Filadélfia Mas valeu a pena Obrigado você aí Que viu o vídeo Até o final É um prazer Mostrar para vocês aí Um pouco da nossa Comunidade brasileira De Filadélfia O link Do último vídeo Do último vídeo Que eu postei Do primeiro vídeo Que eu postei Vai estar aqui Nos comentários Eu finalizei aqui O nosso vídeo No Rei do Pucanha Ali tem um cantinho Brasileiro Depois a gente vai Dar sequência Daqui para baixo Gravando Então para baixo Aqui na Caston Avenue Tem muitos estabelecimentos Brasileiros Beleza? Muito obrigado Que Deus te abençoa Hoje, amanhã e sempre Abraço Você não sabe Não sabe Beleza Vai ter Ou 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 Por que Obrigado.